Eu não sei como eu ainda não tinha sugerido esse canal pra vocês. O que temos para hoje são os teus e os Cinegas. Hoje nós temos o último sugerindo do VED, né, o penúltimo vídeo de 2018. E nós vamos falar de literatura, novamente. Mas nem o canal em si que a gente vai sugerir, mas um produtor especificamente de conteúdo na internet. O Wilton Reis, ele tem um canal, Homos Literatus. E hoje o canal dele é Wilton Reis, do Rusga e Homos Literatus. É isso. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar. O Wilton tem 12.720 inscritos e ele fala sobre literatura. E mais do que literatura, é sobre fazer literário. O nome dele é o Estudos, né, é Homos Literatus. Ele traz o Rusga, é justamente isso, é um curso pra promoção de conteúdo literário. No quesito do livro mesmo, né, pra pessoas que querem escrever literatura. Então ele dá dicas no canal. Ele oferece o curso à parte pra escrita literária. E não é só escrita, sabe? É tudo que um produtor literário precisa saber. A parte da escrita, criação do personagem, enredo, cenário, mercado editorial, mercado de publicação. Tudo isso ele vai explicando no vídeo, de uma forma mais aprofundada, com certeza, no curso. Ele dá dicas de leitura, sugere livros de outros autores. Além de fazer entrevistas e reportagens com pessoas tanto desse ramo, mais da produção, quanto da literatura em geral. Ele tinha parado de produzir esse vídeo por um tempo, ele passou por um processo complicado na vida dele. Fiquei muito feliz que ele voltou, só produzindo conteúdo maravilhoso. Então ele tinha que vir aqui e sugerir pra vocês, representar esse produtor incrível. Ele tem humor dentro disso tudo, ele tem uma comunicação muito clara, conteúdo muito profissional. Então acho que vale a pena sugerir pra vocês que o nome é tão extenso. Não é só um canal, mas é o grupo Homo dos Literatos. Ele tem podcast, ele tem um curso, ele tem um canal. Então não fica aqui só o canal. Fica a pessoa do Wilton Reis com o seu grupo, cheio de conteúdo. Pra você que gosta de literatura, gosta de saber um pouco mais o que quer. Ou já produz literatura. Então é isso, ficamos com o nosso último sugerindo desse tag incrível. Espero que vocês tenham gostado, acessado o plano de buscar alguns desses nomes. Sabemos agora amanhã, amanhã sai o resultado do sorteio. Não dá mais pra participar, tá? Quem participou foi até ontem. Se você participou, cruza aí os dedinhos pra o seu nome sair amanhã no sorteio dos mil inscritos. Possamos sair da biblioteca e ir além de amanhã de vez. Valeu!